e aí galera estamos de volta aqui para mais um game play na game play de hoje vai ser e na game play de hoje galera vai ser aqui de night a pedido do chute a galera é isso aí é um inscrito do canal e já vamos dar umas dicas aqui beleza e vamos jogar de slide na volta não me derruba porra não me derruba só da puta o cara me derrubando velho de propósito derrubar ele é louco toma se me derrubar e eu me derrubar geralmente quando você cai ali e morre é você se suicida para ser e já era beleza vamos lá e já foi o aqui para faca aqui e galera eu não aconselho o chá de sniper galera o cara que que era o chá de sniper o cara tem que ser muito pica da galáxia e eu não sou muito bem jogando e a sniper galera então eu não curto muito o chá de sniper não aconselho vocês também ruxar vamos lá um pequeno estresse no começo é bastante chato se você ficar naquele red glitch ali você pode se lascar empurrar porque já aconteceu comigo várias vezes eu naquele red glitch a galera empurrar e você cair galera você cair já era velho é um cara ali você vai morrer porém ali aqui é um ponto que você pode ficar você vai pegar conseguir pegar corredor eita por meu cara você vai conseguir pegar corredor esboço e casinha galera aqui também tem a caixa ali do red glitch da casinha também que você pode pegar beleza então vamos lá vamos aqui de gameplay vou mostrar outros pontos aqui também que a gente pode ficar não aconselho você ruxar caixa d'água no meio da partida galera não sei que seja um cara e você se garanta aí porém tem várias caras vivos ali eita porra a casinha eu acho que tem um cara na nossa base então você tem que ficar bastante esperto aí viu galera eu gosto de ligado aí pra você não tomar beleza vamos lá dicas de volte aqui vamos ter um sniper avalte com teplay fps e olha que te prefere faz um tempo que não joga de não aconselho você ruxar você tem que quando você ruxar a casinha você tem que ficar ligado ali galera ó o quer dizer caixa d'água porque pode ter um cara ali e ele vai te matar então ficar esperto já foi um e já foi ele é isso aí galera foi dois aqui no saco muito rápido mac milha é muita tentação e é isso aí vamos que vamos aqui é o outro lado que você pode ficar galera ó você vai conseguir pegar ali o subcaixa olha lá acertei só que tampou vamos ver se ele vai ficar ali de novo ó ó tá vendo e as granadas os detalhes as granadas galera a granada ali quase não pega em você velho às vezes nem pega é muito difícil pegar lá já pega ali embaixo e pega ali tá vendo cara é muito da hora você ficar aqui e quase ninguém te vê galera então é GG você ficar aqui não aconselho você ficar aqui olha aí né o próprio gente não aconselho você ficar aqui é muito todo o que você pode tomar aí ó eu tomei de que vem costa posso tomar de quem sai ali e posso tomar de quem sai ali então não é um ponto você ficar ali o cara tá chorando ali pra tomei tanquei ali três tanqueime imagina mas ele não deu o com o direito ali, né, cara? Ele deu com o esquerdo, então... Eu não morri por isso. Se ele tiver estado com o esquerdo, eu teria morrido. Porque o Titã 2 não tanca baioneta, beleza? Vamos lá. Vamos continuar as dicas. Não aconselho você ficar aqui, galera. Não aconselho, velho. Porque você vai... Você tem a visão dali, dali. Tem a visão dali. Mas se o cara vir ali, eu mesmo, vim pelo esgoto e já jogar uma granada. Se eu jogar uma granada ali, você vai morrer. Então não te aconselho você ficar ali, beleza? Eu vou sair fora daqui. Deixa o cara aí. Eu não quero morrer. Como vocês já sabem e já veem em outras gameplays. Aqui também é um ótimo lugar, viu, galera? Olha o cara aqui. Ixi, tem festa mito hoje, hein? Ali é um ótimo lugar pra você ficar, viu, galera? Porém, você fica mais recuado aqui, viu, galera? Você pode pegar só ali. Não pegou. Sai fora aqui, ó. Tome. Senão você vai morrer. Vamos lá. Vamos subir. Como você vê, você pode ver. Eu jogo aí. Dou umas ruxadas aqui no mapa. Umas ruxadas, entre aspas, viu? Eu dou umas ruxadas aqui na minha base aqui. Estão verificando. Estão passos, galera. Eu não saio ruxando. Retornar para a nossa base. Eita, porra. Eu pegou o giro. Pode ter play, pode ter play. Ai, troca! Eu não sabia se eu pegava aquele ou esse aqui, velho. O giro é uma capturada. Bastante complicado. Eu vacilei ali, o cara acabou pegando o giro. Eu vacilei. Descendo da ogiva. Entendi. Mas vamos lá. Início da verdade. Um aqui. TPLFPS. Dê umas dicas pra vocês. Como vocês sabem, o TPLFPS joga muito volta. E, galera, aqui também é um pontinho bom pra você ficar. Mas eu não te aconselho, viu? Porque se tiver dois snipes, você vai levar um e vai tomar ali do outro. Então eu não aconselho muito ficar ali, beleza? Não aconselho você fazer isso que eu acabei de fazer. Você tem que esperar, galera. Você subiu a rampinha aqui. Aliás, antes, você espera todas as granadas. Fica lá embaixo, tal. Dá um rolé. Espera todas as granadas. Veio todas as granadas. E você sobe. Caso contrário, não suba. Aqui é outro head glitch que a gente pode ficar, beleza, galera? Aqui te protege quase de tudo. E você pega só a cabeça do cara. Tranquilo. Vamos lá. Vamos lá, 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 lá. Não aconselho você ficar aqui. Aqui também é um ponto bom lugar pra você ficar, ó, galera. Você pega os caras aqui, sai ali. Você pega dali, beleza? Caixa d'água, não te vê, beleza, galera? Não vai sair ninguém ali. Se sair, será bom pra mim, tá mostrando pra vocês. Tá vendo? Não pega. Pegou o carinha aqui porque o carinha apareceu. Droga uma granada. Nunca jogue granada, galera. Em lugares que você... Ah, não tenho certeza que o cara vai estar, beleza? Não faça isso. Você só vai gastar sua granada. Aqui você consegue pegar quem está camperando lá na caixa lá. Tá vendo? O cara tava lá e eu não consegui ver. Ah, não. O cara tá em cima. Deixa eu ver se eu peguei ele ali. Morri duas vezes de vacilo, né? Mas ele tá ali em cima. Olha lá, ele lá, ó. Ai, cara. Eu errei esse cara, meu. Não acredito. Olha lá, ele lá, ó. Ai, T-Play. Tá muito ruim. Cadê ele? Aparece? Morri três vezes pra esse cara já. Ai, T-Play, T-Play. O cara tá dando trabalho. Toma. Peguei. É que eu tenho que trabalhar. Ele me matou três... Ah, não. Mato duas vezes. Vamos rir na granada. Mas é isso aí. Início da rodada. Galera, você ficou aqui. Você fica mais ou menos atrás da caixa, beleza? Aqui é porque... Ai, tomei, tá vendo? E eu não sei por que que eu morri. Tô de titã, o cara me matou com um tiro. Mato com um tiro. Não sei como que ele conseguiu me matar com um tiro. Eu tô de titã, era pra ter caído. Muito tenso, né? Estranho isso. Mas vamos lá. Eita, porra. Morreu? Morreu. Vamos lá, galera. Agora é o ataque, galera. Vamos lá. Tem uma pausada aqui, né? Comentários aqui vão se dizer irrelevantes. Mas vamos lá. Voltando aqui na hora do ataque, galera. A gente pode... Eu não aconselho muito você ficar aqui quando começa a partida. Porque você pode tomar várias granadas aí e falecer, beleza? Então eu não aconselho você ficar ali. Olhe bem os lados aqui, ó. Eu gosto de ficar aqui, ó. Que dá pra mim ver certinho o fundo lá, galera, ó. Tem gente que fica lá. Então dá pra ver certo ali, ali, ali. São três pontos que você pode ver. Dá pra pegar ali também. Porém, você tem que ter bastante cuidado, beleza? Vamos lá. Pode ruxar a caixa d'água aqui. Tranquilo. O cara tá lá embaixo. Equipe inimiga eliminada. Na saída, galera. Eu não costumo ficar ali onde eu fiquei naquela hora. Eu tomei um tiro, morri, não sei o que. Não costumo. Eu gosto de vir aqui, se não. Gosto de ruxar também. Eu gosto de vir aqui, subir nesse... Oh, o cara subiu aqui, galera. Sobe aqui. Oh. Porra. Tô conseguindo subir, meu Deus. Meu Deus do céu. Sobe aí. Aí, beleza? Aqui você consegue pegar caixa d'água. Mas aí você já sabe. Eu não costumo muito ficar ali. É muito raro, beleza? Eu só espero um pouco as granadas passarem. Pra mim está ruxando, beleza? Granada passou. Eu já subi aqui e tal. Mas antes de subir, eu sempre olho ali, galera. Que pode ter um cara ali, beleza? Não tendo ninguém. Já venho aqui. Já dou aquela olhada lá no Red Glitch. Lá do buraco do rato. Eita, tem place. Eita, quase morro. Beleza? Já dou aquela olhada naquele Red Glitch. Boto. Oh, meu Deus. O cara ruxou com essa d'água. Não vi falar nada. Eu não vi. Muito tempo. E esse cara tá me matando com um tiro. Um tiro de sniper. Tá certo que eu tomei bala ali do cara. Mas se eu não me engano, não dá pra tancar, né? Mas é isso aí. Vamos. Vamos que vamos. O cara do Capcom me tá me dando. Pra caralho. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Que o Brasil é nosso. Que vai ser GG. Médico! Sou ferida! Médico! Deixa comigo! Vamos que vamos. As dicas do começo aqui, galera. Da defesa. É muito útil, galera. É uma coisa que você que joga de Snipe pode fazer. E alguns Red Glitch que você não deve ficar. Aquele Red Glitch ali do Magic, do Snipe. Dá daquela caixa d'água em frente aqui, ó. Ele tem um Red Glitch. Não aconselho você ficar ali, velho. Porque você vai acabar morrendo. Porque aquele Red Glitch ali é onde você recebe granadas e etc. Aí eu expliquei na outra, beleza? Pois é, quando você está defendendo. Porém, a gente está atacando. Vamos lá. Vou te falar a verdade que eu estou sendo que o médico morrer. Rodada perdida. O inimigo eliminou o inimigo. Vou alongar mais um pouquinho aí a vida útil. A vida útil de novo. A inimiga e volte para a nossa base com ela. Outro... Início da rodada. Eu gostaria de ficar aqui no barco, mas... Depois de muitos Snipes me matarem, eu desisti. Aqui eu consigo ver quem está ali. Na caixinha. E quem está ali... E quem está ali, beleza? Também é muito difícil ficar ali. Eu venho... Só olho. Se não tiver ninguém, eu estou fora. Já dou aquela ruchada aqui por cima. Beleza? Toma. Tomou agora. Oh. Vamos que vamos. Eu joguei aquela granada para dar aquela miada. Beleza? Eu sei que tem um cara ali. Não sei. O que eu vou fazer? Vou dar uma olhada ali. O cara está ali, ó. Ai, meu. Eu atirei sem querer. Ai, meu Deus. Eu puxei a vida sem querer, galera. Porra. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou voltar. Não vou dar aquela ruchada. Por quê? Porque eles estão em muito. Então eu não vou ruchar porque é besteira. Eu vou deixar o... Game ali. O cara aqui. Ai, velho. Vários. Porra, meu. O cara estava dando de mil. O inimigo eliminou a nossa equipe. Como que esse cara não me viu? Meu Deus. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos concentrar mais aqui. Vou matar logo esses caras. Início da rodada. Vou pegar aqui logo. Gosto de subir aqui também, viu, galera. Cuidado que o cara está ruchando o esgoto. Aqui você tem que ter cuidado com as granadas. Então você já dá aquela ruchada frenética. Ah, t-play. Para com os caras, meu. Esse cara, ele já mirou. Ele já virou. Olha isso, velho. Para, meu. Agora que tem que ter calma, viu, galera. A ojiva perdida. A ojiva voltou a base. Ojiva adquirida. Ojiva derrugada. A ojiva voltou a base. Ai, velho. Como que esse cara faz isso, velho? Ele virou e me deu um tiro. Olha lá o cara lá. Agora que tem que ter calma, viu, galera. Descemos a rodada. O inimigo eliminou o nosso equipe. Tá osso, galera. Tá osso. Tá osso. Tem um sniper ali que... Cara, ele tá me lascando, cara. Meu Deus do céu. Ah, não vai ganhar. Pode ficar calmo, galera. Eu confio em mim. Tô brincando. Confio no time. Ai, velho. A tela ficou preta. Oh, e eu tô travando. O quê? O quê, meu Deus? Olha. Não, meu Deus. Não comece com isso. Pelo amor de Deus. Olha. Trava, não. Para. Olha o FPS caindo. Para, por favor. Beleza. Parou. Tranquilo. Bora. Deve ter aberto alguma página aqui. Olha o que lá. Opa. Tem um cara aqui. Tomara que ele me dê um pouco maroto. Olha. O cara tava atirando ali. O que eu fiz? Falei. Ah. Galera, eu só dou aquelas ruchadas quando você que dá pra... Pra ruchar, tal. Aqui, galera. Quando você aparecer aqui na caixa de água, você já vai mirando ali no red glitch, beleza? Então você tem que ter bastante cuidado, tal. Mirando naquele red glitch ali. E o cara tá lá no final. Você tem tiro, então... Tem que decolar. Lá, o cara apareceu. Tomou. Tomou. Beleza. Onde que tá o outro? Você sabe? Não. Pô, aí é tempo. Quer investir? Você vai... Ah, volta aqui na barra pra ver se eu vejo lá no Tijugão. Vai com ele. Beleza. Vê aí e me fala. Tenta sempre se comunicar com a galera, viu, velho? Que gg. Ele tá ligado que em mim aqui praticamente aqui na caixa d'água. Porque eu matei o outro, o outro já deve ter avisado. Tô esperando o corpo sumir. Cresce. Tem granada, alguma coisa? Joga aí. Tem um flash. Vou por fora aqui. Vou jogar o flash. Calma, calma. Joguei. Ai, nice, 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 nice. É isso aí, galera. Essa foi a gameplay pra vocês aí. E eu acho que vocês viram que mostrei alguns Red Glitch que eu fico. E como eu posso jogar de... Como eu jogo de Snipe aí. Se der pra se comunicar com o parceiro, a gente se comunica. O flash provavelmente não ajudou muito porque o cara tava na frente dele. Mas distraiu na hora lá. Mas é isso aí, galera. Se gostaram da gameplay, dê aquele like maroto. Curta, compartilha e ajude o canal a crescer, beleza? Tamo junto. Valeu. Fui. E até mais.